e a constelação esquizofrênica da enurese, que é o xixi na cama, né? Então, o que acontece quando uma pessoa faz xixi na cama? Pode ser que seja uma pessoa criança, como pode ser um adulto também, né? Começa a fazer xixi na cama. Então, a pessoa, ela tem um conflito de ser incapaz de marcar os limites internos do território. Onde meu território começa e onde meu território acaba. Isso está diretamente relacionado à mucosa da bexiga, pélvica renal e ureteres. E aqui é a mesma coisa. É o mesmo conflito. Então, é um conflito duplo. Quando eu tenho um conflito de ser incapaz de marcar os limites internos do meu território, não sei onde ele começa, onde ele acaba, eu posso ter algum problema na bexiga, posso ter alguma questão aí que depois que é resolvida vem a inflamação e eu faço uma cistite e tal, seja o que for. Mas, quando esse conflito é duplo, eu tenho a enurese. Aí eu começo a fazer xixi na cama. Então, qual que é essa constelação esquizofrênica da enurese? Nessa constelação, o conflito para os dois lados é o mesmo, enurese. Sem a distinção entre mania e depressão, pois nos dois lados teremos os mesmos órgãos envolvidos. Então, não vai oscilar, tá? A bexiga, a pélvica renal e os uréteres, tanto direitos como esquerdos. É muito comum isso em crianças que não conseguem marcar e ou delimitar o seu território e que viveram separações conflitantes com os pais ou os irmãos. Resolvendo um dos lados do conflito já melhora muito. E com essa constelação, nós terminamos as constelações das áreas territoriais do córtex cerebral, influenciados pelos hormônios masculinos e femininos. Então, muitas vezes a criança faz xixi na cama por causa desse conflito de território. Ela não sabe, né, até que ponto ela existe naquela família, até que ponto ela tem o lugarzinho dela reservado, preservado. Então, eu preciso olhar para isso, tá? Então, eu preciso olhar para isso, tá? Então, eu preciso olhar para isso, tá?